Só no planal de Itatiaia, só de campo, de espécies de campo de altitude foram encontradas já até agora, isso foi num levantamento feito pelo doutor Izar Ashimoff na tese dele, fazendo compilação de estudos anteriores, já foram descritas 702 espécies de plantas só para os campos de altitude de Itatiaia. Isso é incrível, né, cara? 702 espécies só de herbáceas e arbustos, só dos campos de altitude. Estive lá há um mês atrás, mais ou menos, fazendo o meu levantamento, em uma parcela de um metro quadrado, que está nessa foto do lado aí, a gente encontrou 20 espécies. O Pampa parece que tem muito mais, por exemplo, no Cerrado também a gente tem encontrado mais, mas se você pensar que numa área dessa com 20 centímetros de solo, um solo pobre, uma região que congela todo mês de julho e agosto, ter 20 espécies num metro quadrado é uma coisa impressionante. Eu coloquei esse slide mostrando a Serra da Bucânia, porque isso também me impressionou, porque eu imaginava que lá a gente fosse encontrar bem menos, porque é uma área que tem gado, nessa foto de cima você pode ver lá longe, tem gado, pega fogo com uma certa frequência, e a gente achou num metro quadrado 23 espécies, numa área que queima com uma certa frequência, que tem gado, sabe? Você pode ver ao longe lá que tem gerosão e tudo mais, e a gente achou 23 espécies aqui, foi impressionante.